É um dia de enorme expectativa aqui nos Estados Unidos, afinal de contas, ano que vem teremos eleição presidencial aqui no país e evidentemente, como qualquer país do mundo, uma eleição presidencial movimenta muitos fatores políticos, da economia, fatores sociais e os Estados Unidos, pelo tamanho que tem, evidentemente, gera uma expectativa muito grande no mundo inteiro. E hoje, em especial, teremos a confirmação de um nome que eu não sei se muita gente conhece no Brasil, mas vai entrar na briga para ser presidente dos Estados Unidos, que é o governador da Flórida, o republicano Ron DeSantis. O Ron DeSantis acabou de ser reeleito com uma margem acachapante de votos na Flórida, tem políticas populistas mais à direita, mais conservadoras. Ele ficou famoso por proibir qualquer tipo de ensino de gênero nas escolas, uma lei chamada Não Diga Gay, que ficou conhecida aqui nos Estados Unidos, depois entrou em conflito por causa dessa lei com a Disney, quebrou o palco a Disney, disse que a partir de agora o parque de diversões vai ter que pagar impostos de uma área gigantesca que eles têm lá já há muito tempo, desde quando o Walt Disney colocou a primeira bandeirinha dele na Flórida, no pântono da Flórida. E, além disso, tem uma série de brigas agora diretas com o ex-presidente Donald Trump. Por quê? Porque os dois vão disputar a indicação do Partido Republicano. E aí tem uma série de questões. A primeira é de que lado os apoiadores, os doadores do Partido Republicano vão estar. Para quem não sabe, não tem fundo de campanha, fundo eleitoral aqui na eleição dos Estados Unidos, mas tem muita doação. E esses doadores são doadores tradicionais, bilionários, alguns que querem algum tipo de benefício lá na frente, outros que simplesmente acreditam nesse ou naquele partido. E essa é a primeira dúvida, né? Se os apoiadores que costumam normalmente doar para o Partido Republicano vão doar por Trump, vão doar grana para o DeSantis ou vão doar para os dois, vai saber o que vai acontecer. A segunda questão é, DeSantis vai ter força para enfrentar o ex-presidente americano, que hoje, segundo as pesquisas, tem 56% de votos dentro do partido. Por outro lado, tem a questão envolvendo as ações contra Trump. São mais de 30 ações correndo aqui nos Estados Unidos contra o ex-presidente americano, que pode ser simplesmente impedido pela justiça de tentar uma vaga na Casa Branca. Então, tem muitas ainda interrogações ao longo desse tempo para saber lá na frente se Ron DeSantis, que seria uma versão 2.0, uma versão atualizada de Donald Trump, vai de fato conseguir carimbar o passaporte dele para disputar a eleição com o Partido Democrata, que tudo indica terá de novo o atual presidente Joe Biden como candidato. É algo que a gente vai ter que acompanhar nos próximos meses, é algo que tem sido falado muito aqui nos Estados Unidos. E para começar, começando mesmo, o Ron DeSantis anunciou que nessa noite, logo mais às 7 horas, aqui no horário de Nova York, a confirmação oficial, o anúncio oficial da candidatura dele não vai ser num comício, sei lá, em Orlando, do lado da Disney, não vai ser numa carreata que ele vai fazer, juntando ali os apoiadores dele na Flórida, não vai ser na capital Washington, sei lá, para mostrar que agora se trata de uma força nacional. O anúncio oficial da candidatura de Ron DeSantis vai ser feito pelo Twitter, ao lado de Elon Musk. O bilionário Elon Musk, dono do Twitter, vai ser o mestre de cerimônias desse anúncio oficial. Musk, que tem ali uma admiração pelo Partido Republicano, já deixou isso muito claro, aparentemente também está mostrando logo de largada uma admiração por Ron DeSantis, que topou fazer esse anúncio mundial pela plataforma agora de Elon Musk. Então, se trata de uma surpresa nesse anúncio, mostrando, tentando mostrar que DeSantis também tem força no mundo virtual, que sempre foi uma das bases do ex-presidente Donald Trump. Tem muita água para rolar nessa briga política, ano que vem tem a eleição e vamos ver o que vai acontecer até lá, Roberta.